O município de Vimeoso promoveu a iniciativa Bebê do Ano, onde entregou apoio às crianças que nasceram no Conselho durante este ano. Vamos no 18º ano consecutivo, este ano premiamos os 27 bebés que nasceram no nosso Conselho, 17 meninas e 10 meninos, também aqui as mulheres, estão a ultrapassar as cotas, em jeito de brincadeira. É uma alegria, eu diria que é mesmo o dia mais feliz para o Conselho poder premiar os mais jovens, que é sinal de que aqui há vida e que há potencial para continuar a ver vida. É um dia simbólico, mas muito, muito feliz para o nosso Conselho. Estamos no 18º ano, este prémio está a atingir a maioridade e este ano tivemos mais de 3 crianças do que o ano passado. Nós gostávamos de ter muitas mais, porque de facto 27 crianças para um Conselho como o nosso é muito pouco, se olharmos em termos de futuro, digamos que daqui a 6 anos temos 27 crianças a entrar no primeiro ano da escolaridade obrigatória. O que é muito pouco, mas é esta gente que nós queremos premiar, estes casais, que acreditam que é possível fazerem a sua vida neste Conselho, porque também sabem que a Câmara Municipal está sempre muito próximo deles para ajudar, desde que eles nascem, até que depois eles continuam já no ensino superior e os seus estudos. E é esse o nosso papel, de apoiar as pessoas, de apoiar fundamentalmente as crianças e uma aposta muito forte, muito forte na educação delas. Para os pais contemplados, este apoio é uma grande ajuda, nomeadamente para a educação das crianças. É sempre importante, não é? É sempre algum dinheiro que vem para ajudar em algumas despesas que temos com a nossa primeira filha, que é a nossa primeira filha. Hoje é sempre bom para ajudar nas despesas da criança. E qual é que a importância de receber este prémio? Porque é uma grande ajuda para os nossos bebês e nos ajuda. Este que já é o segundo prémio que recebem os dois filhos. Sim, já é o segundo. Mas vem dar uma grande ajuda à família. Sim, vai sim. Sempre bem-vindo a uma ajuda e agradecer. Esta iniciativa já contemplou quase 500 crianças durante os últimos 18 anos, mas o apoio do município vai além desta iniciativa, auxiliando as crianças na área de educação. Não, 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 não Tchau, tchau.